Música Olá a vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul, e também com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência. Você pode assistir aos nossos programas às quartas-feiras, às 13 horas, nesse período agora após o programa político, e às 19 horas, e também aos domingos, no final da tarde, às 16 e 30 horas após a Unisul Comunidade. Bom, o programa hoje vai falar de geografia. Você lembra de geografia? Lembra de geografia do seu ensino médio? Lembra das suas aulas de geografia? Hoje conosco o professor, mestre Agostinho Schneider, coordenador do curso de geografia da Unisul, graduado em geografia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, e doutorando em geografia também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sra. Agostinho, é um prazer tê-lo conosco. Ok, obrigado. Inicialmente, agradeço pelo convite feito pelo professor Gilson, para poder participar desse programa, e falar um pouquinho sobre a geografia. Como o professor já colocou, é uma disciplina que faz parte da nossa formação, desde as séries fundamentais, iniciais, e, posteriormente, de acordo com o interesse de cada um, vamos aperfeiçoando isso na nossa formação, nível de formação superior. Sra. Agostinho, que bom essa sua introdução, professor. Eu queria lhe fazer uma pergunta, que você que nos assiste aí seguramente pode estar se questionando. Nós sabemos que no ensino médio, normalmente, a geografia, a própria química, a física, a história, a gente não costuma dar para o professor Agostinho um valor adequado, necessário, dada a importância dessas disciplinas. Professor, como coordenador do curso de geografia, o que poderia seduzir o aluno que nos assiste agora, os pais dos alunos que querem fazer curso superior, a fazer um curso como geografia? Inicialmente, eu queria colocar que essa é uma pergunta que tem algumas situações que estão um pouco no campo pessoal. No entanto, eu, quando passei por essa situação, eu fui buscar algumas informações, alguns elementos, que, ao longo da minha formação, foram importantes e contribuíram para que eu tivesse um interesse maior por uma ou por outra área. E, no meu caso específico, então, a minha opção por geografia. Questões, assim, que eu sempre tinha muito interesse, muita vontade de conhecer. O espaço. O que é esse espaço onde nós estamos? O que são esses lugares? O que são as sociedades que estão nesses espaços? Tentar compreender um pouquinho melhor como é que acontecem essas relações que se estabelecem. Porque todo e qualquer indivíduo, sociedade, o ser civil que está sobre esse espaço, ele tem um objetivo, ele tem uma curiosidade. Ele tem algo que quer se satisfazer. E conhecer melhor esse espaço permite-nos que nós possamos extrair mais elementos e que podem nos proporcionar satisfações pessoais e profissionais. Então, a minha opção por geografia foi um pouco atrelada a essa questão de um interesse que foi provavelmente alimentado por um bom professor de geografia e aliado a essa ideia de querer conhecer um pouco mais. Já que nós, no campo da geografia, se nós formos olhar um pouquinho a questão do conceito de geografia, o que vem a ser a geografia? Se nós formos fazer a separação do termo, geo significa terra, grafia é descrição, ou seja, a descrição da terra. Estendendo isso um pouco mais, de forma mais abrangente, essa descrição da terra compreende os elementos. Quais são esses principais elementos que nós temos ali? Atmosfera, hidrosfera, litosfera, que na verdade compõem aquilo que nós chamamos de biosfera, que é onde se estabelecem as relações entre os seres vivos e nós. Professor Agostinho, interessantíssima a sua questão. E aí as pessoas podem nos estar perguntando agora. Nós sempre aqui no Ciência e Pesquisa temos discutido com vários especialistas, cientistas como você que tem aparecido aqui, sobre desastres naturais, por exemplo, que estão ocorrendo em nossa região, no próprio Brasil, no mundo inteiro hoje, seguramente. Então você vê, por exemplo, inundações com muitas vítimas, você vê desmoronamentos, a terra escorregando em vários lugares, os vulcões aparecendo, desastres naturais, como no Golfo do México, que é um prejuízo gigantesco que os americanos do norte estão causando pela natureza e para o mundo inteiro. Como é que um geógrafo analisa, como é que ele percebe isso, professor? Isso também está inserido na formação de um geógrafo, na verdade, para entender, para perceber, para viver melhor, como o professor acabou de falar? Ok. Ao estudarmos as mais diversas disciplinas que compõem a área do conhecimento, a ciência geográfica, nós temos algumas disciplinas que são específicas, que são voltadas especificamente para compreendermos um pouco os mecanismos internos e externos, exógenos e exógenos, que acontecem, que fazem parte do processo como um todo. Então, desastres naturais, nós temos registros, o homem tem registros, que eles aconteceram, eles são da essência, da dinâmica da Terra. Do próprio planeta. Exatamente. E aí, nesse quesito específico, são os elementos endógenos. Muitos deles, vulcanismos, abalucidos, por exemplo, são causados por forças que vêm do interior da Terra. Exato. E aí, o homem não tem absolutamente... Não, sobre esses ali, o homem não tem nenhum tipo de controle, de interferência. O máximo que pode acontecer é prever ou antecipar o acontecimento deles em algumas, digamos assim, dias ou horas. Um fato recente que mostra isso, que eu digo recente, mas já faz uns 4, 5 anos, foi, por exemplo, o deslocamento da massa de água no Oceano Índico, uns 4, 5 anos atrás, que causou aquele problema de inundação nas áreas próximas ao Oceano Índico. Os tsunamis, não. Os tsunamis, exatamente. Estava me procurando o nome aqui e agora me ocorreu. Então, esse é um elemento, um desastre natural que aconteceu por conta de uma força que o homem não tem nenhuma interferência. Portanto, porém, outras, como o professor acabou de citar, esse do Golfo, é um desastre natural que aconteceu em função de uma interferência do homem. por conta do quê? Por conta da instalação de uma plataforma que houve um rompimento e como isso são perfurações de altas profundidades, a interferência do homem através de medidas mitigadoras, ela não é uma coisa tão fácil. Isso são elementos, atuações que necessitam um planejamento e uma elaboração de uma estratégia para tentar contornar a situação. Tanto é que eles levaram em torno de 90, 100 dias para encontrar uma solução para tapar aquele buraco aberto para extrair. Que causou um estrago gigantesco. Exatamente. As consequências no espaço ali, nas áreas próximas e não tão próximas assim, elas foram significativas. Principalmente a questão da fauna, áreas de mangue que são áreas extremamente suscetíveis e muito importantes porque elas são a transição entre o líquido e o sóido, ou seja, a terra e o oceano, e que vão demorar muito tempo para absorver e melhorar, contornar a situação. Perfeito, professor. Na verdade, existem questões interessantes. Eu queria fazer, nós vamos fazer um intervalo daqui a pouco, professor, mas eu queria voltar a falar contigo sobre duas questões que são interessantes. Primeiro, é a estrutura do curso de geografia hoje na nossa universidade. Se essas disciplinas também estão contidas no currículo dos alunos, quais as disciplinas importantes. como essas que você acaba de colocar e a condição da geografia da nossa região. Vamos fazer uma conversa sobre isso daqui a pouco mais? Ok. Bom, nós estamos conversando com o professor Agostinho Schneider, coordenador, mestre, pesquisador do curso de geografia da nossa universidade. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela e também enviar perguntas ao professor Agostinho através do e-mail ciencia.pesquisa.br. 3 minutos e já voltamos. 3 minutos e já voltamos. Tchau. 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 Tchau.